Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com as gravações do Hora do Rancho. A receita de hoje é um frango que fica muito saboroso, feito com batata e uma base de maionese. Pra começar, tenho aqui 1,5 kg de sobrecoxa. Eu aconselho a sobrecoxa mesmo com pele, porque tem bastante carne e fica muito saborosa no forno, tá bom? Pra tirar aquele gosto, aquele cheiro de frango, vou dar uma lavada nela na água e colocar 1 limão. Então vamos lá. Coloquei um pouquinho de água, vamos voltar pra cá. E aqui eu tenho 1 limão que eu vou pôr por cima. Se você puder deixar só no limão, por pelo menos 1 hora na geladeira, eu aconselho dar uma leve marinada. Vou pôr também aqui uma pitada de sal, generosa. Voltando da marinada, eu vou tirar o excesso de limão e passar mais uma vez uma água por cima dele. E daí a gente já vai pro nosso tempero. Eu vou começar aqui com mais ou menos uns 500 gramas de maionese. Frango com maionese é uma coisa que a gente sempre fez na minha casa. Fica muito gostoso e o frango fica macio, suculento. É um dos meus temperos favoritos pra frango. Depois, eu tenho aqui mais ou menos 4 dentes de alho amassado que eu vou pegar. Cebola também, mais ou menos 1 cebola picada. 1 colher de sobremesa de mostarda. Páprica. Páprica é a gosto. Eu coloco sempre uma pitada bem generosa. Essa aqui é a páprica defumada, não é a doce, mas a doce também fica gostosa. Cheiro verde é a gosto também. Aqui tem o tomilho. E pimenta do reino. Pode caprichar na pimenta do reino. Por último, é só colocar sal. Pronto, gente. É só isso. Hora de sujar as mãos agora. É só colocar todo o frango aqui dentro. A batata também. O que eu faço na minha casa sempre, eu faço um dia antes da noite. Eu preparo tudo isso. E na manhã seguinte, próximo da hora do almoço, que eu coloco no forno. Sem segredo aqui, tá bom? E geladeira. Depois de quatro horas, temos aqui o nosso frango já prontinho pra ir pra assadeira. Só colocando agora o frango e as batatas. Meu forno já tá até naquecido a mais ou menos 180 graus. E eu vou agora colocar papel alumínio aqui pra cobrir e ajudar esse frango a cozinhar um pouquinho mais rápido. Lado brilhante sempre pra dentro, tá bom? Eu vou levar pro forno desse jeito, deixar meia hora. Depois, tirar esse papel alumínio e vai mais uma meia hora, uns 40 minutos. Tem que ficar olhando porque depende de forno pra forno. Vamos lá? 30 minutos já foram, então agora eu vou abrir o forno, tirar o papel alumínio e deixar ele ficar mais douradinho. Agora vai mais uns 30, 40 minutos pra ele assar por cima. Dá só uma olhada que coisa mais linda. Dependendo de quanto a maionese e tempero você usou, ele pode soltar menos ou mais água, tá bom? Mas não tem problema. O que importa é em cima, ó, pra ver que ele tá bem cozidinho e bem crocante. Nossa, o frango tá todo lindão aqui, então vamos pegar e provar. Cuidado. E também uma batatinha, claro, né? Só mais uma. Pra dar um charme a mais no prato, vamos pegar aqui uns galinhos de tomilho. E tchan-tchan, aqui está o nosso trato, vamos provar logo pra saber se tá gostoso ou se não tá. Então vamos lá, a batata, ela tá cozida, bem macia, olha, mas ela ainda fica inteira. Vamos começar provando ela. Muito gostosa e bem temperadinha mesmo. O franguinho, deixa eu mostrar aqui no meio pra vocês, olha. Crocante a parte de cima e no meio super suculento e super bem cozido, dá pra ver? Porque o frango não pode ser cru, hein? Toma cuidado. Muito gostoso, muito macio, saboroso. Um trato gostoso pra gente fazer no dia a dia mesmo, comer no almoço com a família. Tenta fazer na sua casa e me conta, tá bom? Sábado que vem eu volto com mais uma receita especial. Beijo, até a semana que vem. Tenta fazer na sua casa e me conta, tá bom?